Fala galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer a espada de grama do fim Para fazer essa espada são precisados alguns materiais São eles Imagem referência dela Uma cartolina Régua Fita crepe Lápis grafite Borracha Um pincel Tinta acrílica Verde de oliva Verde pistache Ambas foscas Uma super cola Qualquer Uma cola super bond Estilete Lixa para madeira número 80 E um pedacinho de EVA 3mm Beleza? Então vamos ao tutorial Essa espada é feita com apenas dois moldes O primeiro deles Vamos fazer assim Vamos fazer um retângulo Com 4cm Por 75cm Agora se eu escolher um lado No caso eu quero escolher esse aqui atrás Vamos fazer alargar esse traço aqui A lateral Vamos fazer um tracinho Que vai ter 7cm 4cm Depois de feita Vocês vão marcar um ponto Aqui Na horizontal Que vai ter 6cm Daqui Até o final dela A partir desses dois pontos feitos Vamos fazer um trapézio Ligando os pontos Só isso Com esse trapézio Vocês vão fazer A parte final da espada Que é só isso aqui São 4 curvas 2 curvas para fora E 2 curvas para dentro Apaga os traços de guia E está pronto O final da espada Para fazer a lâmina O detalhe final da lâmina Vocês vão fazer uma marcação Mais ou menos aqui Que vai ser Uns 3cm Do começo A partir daqui Vocês vão começar a fazer uma curva 2 curvas também Uma curva para baixo E uma curva subindo Apaga o traço de guia E assim está feita A lâmina E o cabo da espada Quando eu terminarei isso Com certeza vai ficar melhor Que o meu Vai ficar um molde assim Com esse molde Vocês vão levar ele Para o marceneiro Vão pedir para o marceneiro Cortá-lo Em um MDF De 6mm Quando o marceneiro Cortar esse MDF De 6mm Você vai ter uma peça assim Começa aqui Nessa peça Vocês vão pegar Vão vir com uma lixa Para lixar A lâmina Para ficar aquele aspecto fininho De lâmina Vocês vão lixar só De 1cm Entra até o final Para deixar aquela lâmina Um pouco mais larga A lâmina que vocês vão lixar Vai ser uma lâmina Daqui Até Aqui Vai ser o que? 50cm de lâmina Só isso Só 50cm de lâmina Se eu tenho que lixar Agora eu vou mostrar Como fazer o segundo molde Ele é feito Só com um retângulo De 11cm Por 5cm Nesse retângulo Você tem que fazer um corte Como se fosse uma bandeira em São João Um corte triangular Assim Apagou o traço do guia Vocês vão ter um molde Como esse aqui Parecido com uma bandeira em São João Agora eu vou mostrar Como construir a espada Como construir a espada Você vai ter que fazer A espada A espada A espada A espada Porta A espada Trata A espada A espada Em rapida A espada A espada Feira Ele é feito Em rapida Em rapida Música Bom galera, depois de todo esse processo é assim que a espada fica ela fica bem próxima da imagem de referência mas lembrando que essa aqui foi a maneira mais fácil que eu consegui pensar de como foi essa espada eu espero que tenham gostado e se gostaram desse vídeo se inscreve no canal aqui em cima ou aqui embaixo e deixe o seu joinha beleza? então até o próximo vídeo